Alô, pessoal! Muito bem-vindos ao nosso primeiro Papo Astral. Eu estou profundamente emocionado com esse novo segmento, porque eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca fiz. Eu era sempre o cara que estava sendo entrevistado. E dessa vez eu estou do outro lado do palco, vamos dizer assim, e nada mais, nada menos do que ter um convidado especial nesse primeiro Papo Astral. Para mim, é uma coisa que me honra muito, me orgulha muito de ter o Leandro Karnal com a gente. O Leandro é uma pessoa, para mim, extraordinária por vários motivos, porque ele, de uma certa forma, ele joga no mesmo time que eu jogo, que é de um acadêmico que entende a importância de sair da academia e falar para as pessoas sobre o conhecimento. Então, como vocês sabem, vocês que seguem esse canal, vocês sabem bem que a nossa intenção é a democratização do conhecimento. E o Leandro é uma das pessoas mais importantes no Brasil, eu diria que é um intelectual público de primeira ordem no nosso país, e que, por isso, é o nosso primeiro convidado. Eu queria começar com chave de ouro, vamos dizer assim, abrir a nossa porta. E uma coisa muito legal, que é importante lembrar, que o Brasil é diferente um pouco dos outros países, porque se você vai para a Europa, para a França, para a Itália, para a Inglaterra, ou mesmo nos Estados Unidos, a figura do intelectual público é muito importante. A gente fala de formadores de opinião, mas existem poucos formadores de opinião no Brasil que saíram ou estão ainda na academia, mas que estão falando uma linguagem que é acessível a todo mundo. E isso, para mim, é absolutamente essencial, especialmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. E o Leandro, como historiador, e eu diria também filósofo, você meio que atravessou essa fronteira da história e da filosofia e fica pulando, vamos dizer assim, de um lado para o outro, que é essa complementaridade do saber. Então, é extremamente prolífico enquanto escritor e como pessoa altamente criativa e como professor e mentor também. Então, muito bem-vindo, Leandro. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigado, Marcelo. Eu aceitei de bom grado a honra falar com uma pessoa do seu quilate. Eu estranhei o nome Papo Astral. Achei que nós íamos falar, por exemplo, de mapas astrológicos. Um Papo Astral. Mas sendo o seu nome do pote, o seu nome como cientista, eu tenho certeza que nós falaremos também de outras coisas. Papo Astral parece um papo sobre gnomos, doentes. Com certeza, né? Para mim, o astro aí é o astro de verdade. Quer dizer, são os astros, não a astrologia, mas o outro astro que é a astronomia. Quer dizer, na verdade, é uma menção só ao fato de que, sim, a gente tem interesse grande em ciência nesse canal, mas a gente também tem o interesse em pular fronteiras do conhecimento, em estudar e desenvolver a ideia da complementaridade do saber. Que existem vários modos de se fazer, se encarar as mesmas questões. Então, eu contei para as pessoas aqui na nossa discussão do que a gente ia fazer hoje, que a gente ia falar sobre pandemia. Mas, à medida que eu fui pensando nisso, eu já falei muito sobre pandemia, você já falou muito sobre pandemia. Então, eu acho que a gente podia dar uma mudada um pouco. E eu percebi que você escreveu recentemente um livro com o Marco... Desculpa, estou sem óculos aqui. O Marco e Sérgio Cortella, que, aliás, é seu super companheiro, ele e o Pondé, vocês três são os três mosqueteiros, vamos dizer assim, de certa forma, fazem várias coisas juntas. E você escreveu um livro que saiu agora em abril, em plena pandemia, chamado Viver Aqui Se Destina. E, para mim, esse é um assunto extremamente importante, porque é sobre a busca por sentido. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o livro, sobre essa tua colaboração, e sobre como você coloca essa ideia do que é o destino da vida, ou a vida aqui se destina, de uma forma acessível a tanta gente. Bem, o meu amigo Cortella, uma pessoa que está há mais tempo na estrada do que eu, que foi secretário municipal de cultura, um filósofo de primeira linha, acontece sobre Descartes, o Cortella tem me trazido muito para esses livros, que são fruto de um debate, que depois é registrado, e guarda um pouco da oralidade, quer dizer, o texto acaba guardando um pouco do tom de conversa. Eu já fiz alguns assim. É um outro tipo de produção, inclusive colaborando com a difusão de ideias através de uma conversa que se torna texto. E nós temos uma pergunta, nascido esse título de uma música do Caetano Veloso, fizemos uma pergunta que é profundamente filosófica. Agora, para um historiador, a pergunta por sentido, ela não é nem coletiva, nem universal, e nem transversal em todos os momentos da história. É possível que a maior parte das sociedades humanas do passado não tenha se perguntado com ênfase a questão do sentido da existência. O sentido da existência, por exemplo, é uma pergunta que cresce muito, existe na filosofia clássica, mas cresce muito no século XIX. Aparece bastante em filósofo XIX, e explode no século XX, porque a moda do século XX, especialmente agora no XXI, é achar sentido e propósito. E isso se tornou até, de alguma forma, um pouco cafona nos dias de hoje, porque as coisas perderam o valor em si e passaram a ser discutidas dentro de um sentido de propósito que vai ser comum, desde discursos muito elaborados hoje até discursos de autoajuda. Afinal, por que você existe? Afinal, por que você está aqui? Qual o plano? Qual o propósito? Onde você quer chegar? Todas essas perguntas, que seriam de vetor em física, se transformaram em perguntas de filosofia prática existencial. Por isso que a gente quis debater isso. Esse é um tema, inclusive, hipertrofiado. É um tema excessivamente debatido hoje. E você acha que é interessante, porque esse tipo de conversa, também tem um livro com o Frei Beto, que se chama Conversa sobre a Ciência e a Religião. A mesma ideia, nós ficamos dois dias sentados conversando com o Valdemar Falcão, que, aliás, também tem um papo astral, mas ele é mais ligado com o lado da astrologia do que eu, em que foi gravado e foi reproduzido em livro. Então, uma coisa parece semelhante no espírito de vocês. Então, já que é um assunto meio hiper difundido hoje em dia, por que vocês acharam importante abordar esse assunto? E qual o enfoque, vamos dizer assim, um pouco mais novo ou diversificado que vocês estão dando a ele? Bem, nós, como professores tradicionais, repassamos pelas teorias de propósito existencial. Claro que eu enfatizei a minha área, que é bastante em torno do existencialismo, e o Cortella enfatizou a filosofia moderna, que é a área mais dele. Mas nós também trabalhamos com uma ideia de fazer uma pergunta que não seja uma pergunta de felicidade, mas uma pergunta de ação. Não uma pergunta de cinco passos para você descobrir o sentido da sua existência, porque nisso, tanto o Cortella, que é um homem religioso, como eu, que não sou religioso, nós temos a mesma preocupação, ou seja, não existe um modelo prévio, não existe algo que pré-exista, usando a linguagem de Jean Fossat, nós temos que pensar que primeiro existe, de fato, a existência, depois a gente pode falar em essência, mas primeiro se é, depois se busca a essência. E o mundo atual tem um drama em viver a existência, porque a essência tem precedido a tudo. O que significa isso em termos mais claros? Porque não correspondem à ideia da família, da propaganda de margarina, muitas pessoas se sentem infelizes no casamento. Porque entram na pandemia estressados, angustiados, e olham as pessoas no Instagram fazendo pão integral e yoga o dia todo, e felizes, e acham que eu não dei certo. Ou seja, a primeira pergunta que a gente fez é por que é que as pessoas acreditam no Instagram? Por que elas acreditam nas imagens que elas veem? Então, qual o efeito da propaganda para criar alguma essência em tudo isso? E, acima de tudo, para fazer uma pergunta muito válida em tempos caóticos, em tempos obscuros, em vários sentidos, existe uma pergunta que possa ser respondida sobre propósito? Ou seja, como eu posso imaginar aquilo que Sartre chamou de projeto de vida? E o Valparari, ele disse em um dos seus contos, os homudeus, que há 70 mil anos houve a conhecida revolução cognitiva, quando os grupos humanos podiam abstrair em torno de mitos em comum, e esses mitos e propostos em comum acabaram provocando a chamada civilização. Por acreditar em uma vida após a morte, muitos egípcios se dedicaram a construir pirâmides. E ele disse que a democracia, direitos humanos e todos esses nossos discursos são crenças em comum derivadas da revolução cognitiva. Então, essa é uma pergunta interessante. Será que a crença na democracia é tão abstrata quanto a crença em um pós-morte faraônico? Essa é uma questão interessante, incômoda. A diferença fundamental é que a democracia, a gente pode experimentar com ela e ter um certo resultado positivo ou não. Já o pós-morte é um pouco mais complicado. Mas essa coisa de você mencionar morte e propósito, para mim, me lembra um pouco um livro que ganhou um prêmio Pulitzer aqui, acho que em 1974, do Ernest Becker, que se chama The Denial of Death. O Rechaçar da Morte, tipo a negação da morte. E é um livro em que ele fala que existe um paradoxo no ser humano em que nós somos uma superposição de um animal em que a gente tem necessidades fisiológicas que a gente divide com os mamíferos em geral. A gente tem que dormir, a gente tem que comer, a gente tem que reproduzir. Na maioria das pessoas, não tanto nós dois, os cabelos crescem, as unhas crescem, nós temos toda essa parte, vamos dizer assim, que é essencial, realmente é uma essência animal da nossa existência. Mas a gente também tem aquela outra parte, que eu diria que é uma parte semi-divina, no sentido que a gente pode contemplar o infinito, a gente pode se perguntar sobre o propósito da vida, a gente pode se questionar sobre a existência, o porquê a nossa existência é finita, e dessa superposição do animal com, vamos dizer assim, com o existencialista, o cara que se pergunta essas coisas, você tem uma série de problemas, que são os problemas que de uma certa forma inspiram a criatividade humana em muitas áreas diferentes. Então a pergunta, você concorda que, eu não quero pegar pesado, pessoal, mas é um assunto importante, você concorda que o fato da gente ter consciência da nossa morte é essencialmente ligado com essa questão do existir a que será que se destina, como dizia o Caetano Veloso, que eu imagino que tenha sido o título de vocês, né? Bem, quando eu vejo você argumentando dessa forma, Marcelo, eu vejo o cientista, você diz que a democracia pode ser experimentada e o pós-mortem não. Para o historiador da cultura, a não possibilidade da empiria, ou seja, eu não posso reproduzir em laboratório a vida após a morte, não impede que a crença se transforme em ação concreta. Uma característica dos seres humanos é que todos os mitos, sejam eles quais forem, podem ser transformados em extensão concreta. Eu dou um exemplo para os alunos, pegando a tradição antropológica, não há bicho-papó, não há bug-me. Mas meu filho de sete anos diz que há, e por isso tem enurese, ansiedade, taquicardia e insônia. Ou seja, o não-bicho-papão faz surgir sintomas reais. Então, a não-vida após a morte ou a vida após a morte, do ponto de vista cultural, é irrelevante para as sociedades, porque não é a empiria que rege a humanidade. Se assim fosse, ninguém comeria alimentos gordurosos, ninguém se excederia na bebida, ninguém casaria de novo após um fracasso. a empiria, ela não é a base do comportamento, porque aprendi há muito tempo que o cérebro humano médio não funciona pela escolha mais racional. Funciona por isso. Então, a pergunta que você faz, hoje existe talvez uma negação da morte, a gente chamaria isso por uma palavra sofisticada de tanatofobia, ou seja, de um horror a ideia de morte. não quero mais velar corpos em casa, como meu avô foi velado no interior do Rio Grande do Sul, não quero mais ir a velórios, não quero mais ver cadáveres, não há mais execuções públicas em geral. Resultado, nós estamos tornando a morte asséptica. E desde o século XIX que os céticos, como o Renan, na França, sempre insistiram nisso, a criação de uma vida após a morte faz parte de um impulso quase darwinista. e como eu sou capaz de abstrair e os leões não, então eu crio um paraíso humano como os leões teriam uma savana leônica, não seria uma savana leonina, seria o adjetivo, desculpa, leonina. Então, como os leões não têm capacidade de abstrair, os leões não têm essa consciência da morte que Camille chega a dizer que é a única pergunta filosófica, o suicídio e a morte, então eles não podem, mas nós imaginamos a lei que é a melhoria do nosso habitat atual, isso seria Darwin com evolução cognitiva. Certo, interessante você mencionar essa coisa, porque existe hoje dentro mesmo da comunidade científica essa ideia do transumanismo, que é justamente a ideia de você, que é meio parecida com uma versão moderna do Frankenstein, a ideia de que o Frankenstein, em 1817, quando a Mary Shelley escreveu o livro, a ideia de que a eletricidade podia excitar os músculos através do contato com o nervo era a ciência de ponta, era a coisa que estava assim, era o máximo que tinha acontecido, você falou aí, o Galvani, Alessandro Volta, os dois italianos desenvolveram experimentos com relação a isso e a Mary Shelley, garota ainda, soube disso, assistiu uma aula sobre isso na Royal Institution, eu acho, na Inglaterra, em Londres, escreveu o romance e hoje em dia se fala o que a ciência moderna pode fazer justamente para a gente conseguir transcender a noção de morte, será que isso é uma questão, obviamente, profundamente filosófica, mas será que para os transumanistas, pelo menos, é uma questão também científica, que se o envelhecimento é uma coisa que tem a ver com a deterioração genética das células, se nós somos realmente apenas um aglomerado de informação, essa informação é transferível, da mesma forma que você transfere uma foto de um celular para o seu laptop e tal, será que seria possível a gente usar a ciência de ponta para fazer esse tipo de transição em que a gente passa a ser essencialmente informação e se livra dessa, essa não é a minha visão, essa visão dos transumanistas, dessa visão dessa prisão de carbono que é o nosso corpo e você passa essencialmente a ser espírito puro, espírito no sentido de você ter você sendo transmitido de máquina para máquina e se você não esquecer de fazer o backup, você vive para sempre em princípio. então essa é a ressurreição dos nerds, vamos dizer assim, a ideia de que você consegue criar esse paraíso através da ciência, o que você acha dessa ideia? Associar eternidade ao paraíso eu acho um pouco problemático, em primeiro lugar, de que me serve durar muito se o meu mundo e as pessoas que estão ao meu redor também não durarem? Quando o Niemeyer com mais de 100 anos enterrou uma filha com quase 80, a gente viu que os riscos de durar demais também acontecem. Então, se não puder ser coletivo, é complicado. Nós seremos como a Sibila da caverna de Cuma, a Sibila cumana, que pediu a Apolo a vida eterna, se esqueceu de pedir a juventude e ao completar 900 anos foi colocado em uma gaiola na porta da caverna cumana e só dizia que queria morrer porque ela estava apodrecendo, mas não tinha libertação na morte. A visão ocidental da morte é curiosa porque ela remete a todo instante para um além pleno, mas ela morre de medo desse além, enquanto que na Índia, por exemplo, a visão da morte é completamente diferente. Devemos lembrar que quando Mary Shelley escreveu A Beira do Lago na Suíça, esse livro, ela botou como subtítulo O Moderno Prometeu. Então, a ideia de que Prometeu deu a vida é verdade, mas Prometeu também deu a civilização que é o fogo. Então, não é apenas alguém que cria vida, mas Prometeu insuflou vida nas figuras de barro, mas também trouxe o fogo para espantar feras, iluminar a noite, que é a base da civilização. E por ter tornado aos homens civilizados, ele foi perseguido pelos deuses, ou seja, foi acorrentado ao Cáucaso. Então, a ideia de que dar a vida a visão está muito biologizante. O que a medicina fez que nós passamos de uma média de vida de 40 para 76 anos em 100 anos e o Val Harari, que eu cito de novo, prevê 120 anos para crianças nascidas no século 21 e com acesso à medicina e alimentação. Ou seja, é bastante plausível que as pessoas durem 120 anos e a medicina vai evoluir como tem evoluído, impedindo a morte antes desse tempo, impedindo que infecções, aquilo que matava um homem de 1500, apendicite, aquilo que matava um homem do século XVIII, pneumonia, Humberto Eco, lembra, que ao escrever o artigo que ele escrevia no Corriere de la Serra, ele lembrou que o avô dele morreu com a mesma doença que ele estava naquele momento, mas ele tomando remédios e o avô dele tendo falecido. O que a medicina vai fazer é que você não tenha mais um colapso hepático, uma parada cardíaca, não tenha mais endurecimento das artérias, não tenha mais desgaste das articulações, possa reforçar o seu líquido sinovial, não tenha mais que viver apenas com os órgãos biológicos, podendo, inclusive, fazer transplantes com órgãos não tão biológicos, criando um ciborgue, mas ainda não sabemos como produzir a eternidade, apenas como estender a vida humana. Então, esse é um desafio. De que serve uma vida longuíssima? Quem tem experiência disso na literatura? Os vampiros, que são todos melancólicos, são curtíssimos, são pessoas deprimidas na Transilvânia, não fazem uma redecoração, ficam lá o tempo todo lamentando, chupando sangue, esperando que alguém desavisado vá bater no castelo no meio da noite. Então, é uma eternidade na Transilvânia e deve ser muito interessante. Interessante se mencionar isso, porque eu, quando era adolescente, eu era fascinado por vampiros. Eu achava que era uma coisa incrível, porque eles tinham poder sobre as pessoas, eles podiam hipnotizar, eles podiam seduzir, eles podiam, em princípio, viver, não eram imortais, mas poderiam ser eternos, contanto que não fossem destruídos. Quer dizer, tem uma diferença entre você ser imortal e você ter uma vida eterna. são duas coisas potencialmente diferentes. Mas o que me assusta nessa história do transumanismo é o fato de que você, que essas pessoas, que algumas delas são pessoas bastante sérias e muito conhecidas, tipo o Ray Kurzweil, por exemplo, um cara aqui da Singularity University, um cara bastante conhecido, que eles acham que isso vale, que esse é um esforço válido, que é possível a gente conjecturar a existência de um, isso é importante, de um ser humano sem o corpo. E eu tenho uma opinião muito forte contra isso, eu acho isso um grande absurdo, mas eu queria ouvir um pouco o que você acha dessa concepção, mesmo que seja totalmente abstrata no momento, de que a essência humana pode ser separada da nossa existência corpórea. Isso é muito complicado e eu não sei se eu domino os termos exatos da neurociência para poder fazer uma análise mais profunda, mas vamos buscar na história. Durante séculos, por influência do platonismo, da ética judaica, da filosofia platônica grega e da organização romana, a Igreja Católica propôs, especialmente com Agostinho, que a alma é totalmente independente do corpo e o corpo é inclusive um inimigo da alma. A alma é imortal desde a sua criação, não é eterna, mas é imortal. Então a alma é algo que sempre sobreviverá e o corpo é inimigo, criando uma civilização medieval de desconfiança do corpo. Eu devo maltratar o corpo com dietas, com silício, com chicote e assim por diante. Em um livro recente já se comparou que existe uma anorexia do altar e uma anorexia das passarelas, ou seja, existe permanência do corpo como inimigo. A grande revolução nisso é lá na filosofia, mas é também no pensamento de Spinoza. Eu acho que, do ponto de vista técnico, Spinoza, não é à toa que foi descomungado da sua sinagoga, ele passa a pensar no corpo não como receptáculo da alma, mas como parte dessa realidade que inclui a chamada alma, que a gente poderia chamar de um espaço específico das sinapses onde pode se produzir a consciência, consciência que é muito difícil de definir, e você falava dessa prisão de carbono, já tem gente se libertando dela por uma prisão de silício na Califórnia, né? Então, nós passamos da base carbono para a base silício, que como elemento natural no planeta é muito abundante, né? É uma boa escolha, é uma boa escolha, né? Que a gente possa nascer da areia ultimamente, não? Entra no carbono em si, mas eu sempre desconfio, ainda que a minha desconfiança não vá deter nenhum avanço científico, não perguntar quanto mais eu posso viver, mas por que eu preciso viver mais? Não quantos anos me restam, mas qual a qualidade desses anos? Então, quando alguém me diz tem inteligência artificial, eu como professor já estou satisfeito com a natural, quando ela surge, eu fico emocionado na sala de óculos, quando ela é biológica já me emociona, então, de fato, de fato, é muito complicado debater o que fazer com esse tesouro extraordinário da imortalidade ou da vida eterna ou pelo menos de uma existência muito longa e como atualizar não apenas os dados técnicos, mas os paradigmas da sua existência. Quem acha que um homem extraído do século XVII seria feliz entre nós? Exatamente. E essa questão que você falou, você se emociona, vamos dizer assim, na sala de aula, essa questão da emoção é uma coisa que é profundamente corpórea também, ela não é só um fenômeno mental, ela é um fenômeno que você sente no corpo, aquela coisa que você sabe exatamente quando você está emocionado com alguma coisa, você chora ou você sorri ou você tem aquele friozinho no estômago, ou seja, existe uma conexão profunda entre a maneira como a gente tem a experiência da emoção através do nosso corpo. Então, eu acho que falta muito nesse tratamento teórico ou naquela ideia mais do cientismo, que eu sou um cientista, mas eu tenho uma certa aversão a essa ideia do cientismo, de que a ciência é o motor para tudo que existe e a explicação essencial para tudo que existe, que é um movimento bastante forte. em que as pessoas não estão pensando de uma forma humanística sobre o que significa essa questão da evolução da inteligência artificial e como isso vai afetar a nossa humanidade. Não a humanidade, mas a nossa humanidade. Você sabe que eu sou resistente a uma tendência que é muito forte no século XIX e é biologizar tudo. Então, no XIX e até o início e a metade do XX, existia uma busca de quais seriam os hormônios, as químicas, o pH exato. Talvez esteja presente em coisas como a obra do médico Lombroso que procurando nas circunvoluções cerebrais o comportamento e a predição da maldade. Está em escritos do Dr. Charcot ou no seu aluno mais ilustre dos escritos iniciais de Freud que existe uma busca meio determinista de um ser humano como um elemento nadando e um Erlenmeyer sobre uma tela de amianto com um pico de punzem embaixo aquecendo essa solução desses coacervados originais. Eu acho que existe um ponto que a sofisticação da engenharia cerebral produz coisas que não se explicam apenas por hormônios e a cultura que Freud tão sabiamente diz que é fruto de muita repressão temos que levar em conta que a cultura também se torna um pouco desligada dos seus impulsos mais biológicos ou mais instintivos e aí fica um pouco mais complexo. Então imaginar o ser humano como uma alma imortal e intangível como no início da Autidade Média eu acho um equívoco um equívoco que teve efeitos negativos na história. imaginá-lo como uma máquina de transmutação de hormônios de PHs ou de descargas elétricas com sistema de suprarrenal adrenalina hipófise eu acho um outro equívoco mas pode ser que nessa minha percepção esteja um suspiro humanista não? Se existe um suspiro humanista nisso ou seja uma vontade de dizer que quando eu leio uma obra que eu gosto muito como Dostoyevsky ou Hamlet tem algo ali que não me parece apenas William Shakespeare um homem elizabetano nascido em 1564 e que impressionado pela necessidade de ganhar a vida da sua família começa a produzir dinheiro porque isso lhe daria eu quero crer que além disso existe algo que transcende e entre outras coisas poderia ser a ideia de talento que os neurocientistas têm uma visão mais pessimista do que eu tenho mas isso agora é vamos dizer assim a cerne é o cerne do nosso humanismo é justamente esse impulso criativo e o que você acha que esse impulso criativo ele está em você ele está nos cientistas ele está nos artistas ele está na pessoa que está desenvolvendo uma receita nova esse impulso criativo vamos dizer assim é uma das coisas que mais identifica a nossa espécie você não vê formigueiros com torres mirabolantes você vê o formigueiro que tem uma função ali bastante específica e ele é muito incrível que as formigas façam isso mas não existe esse ímpeto de você criar o novo o belo o feio você criar algo que tem um adjetivo ligado a ele que não seja só funcional o que é isso? bom, aqui nós precisamos de 10 lives para introduzir o tema vamos lá a gente pode continuar mais tarde eu visitei o Butão diversas vezes na Ásia e fui à Academia Real do Butão onde havia diversos anos a Academia de Artes e a gente media a qualidade de um aluno naquela escola e no Butão através da capacidade dele de imitar os clássicos então ele pegava por exemplo uma imagem clássica do Budismo e ao pintar essa imagem quanto mais se aproximasse dos cânones mais ele era avançado uma concepção que existe na ópera chinesa que existe em certas sociedades tradicionais quanto à arte plumária por exemplo quanto mais eu reproduzir o coca já conhecido apesar de isso ter um estilema quer dizer uma marca própria mais eu serei considerado bom em outras sociedades especialmente na ocidental europeia surgiu a ideia de que o artista carrega um gênio que o renascimento reforçou e o renascia o romantismo levou ao paroxismo levou ao máximo aquele gênio que tem uma ideia uma ideia absoluta algo que ninguém consegue controlar e que às vezes até essa ideia pode ser patela bourgeoisie pode ser escandalizar a burguesia então produzir uma obra que escandalize que não seja amada nem tem utilidade do qual talvez movimentos como o dadaísmo no século XX seja uma amostra disso mas ao invés de ficar refletindo muito sobre um tema enorme que é o papel da criação em cada sociedade eu vou talvez me deter numa historinha que eu vou tentar ser breve eu me formei em piano na juventude e no último ano de piano décimo segundo eu toquei um estudo revolucionário de Chopin e toquei no tempo previsto com o metrônomo aquela maquininha que mede a duração das notas respeitando todos os cretendo diminuindo ralentando da música treinei durante um ano me apresentei no final do ano e ao terminar aquilo eu já estava na faculdade de história eu disse a minha professora que me acompanhava há uma década eu vou fazer também música ela disse não faça você é melhor escrevendo e falando do que tocando eu fiquei muito chocado porque ela estava comigo há uma década imagina se o seu melhor aluno de doutorado Marcelo lhe diz eu vou seguir agora para o pós-doutorado você diz não não siga abra uma confeitaria imagina alguém você fica chocadíssimo eu fiquei magoado uma Heloísa morreu eu tinha dificuldade em superar essa dor e eu fui aqui em São Paulo um teatro que depois pegou fogo na Lestor Pestana eu vi o Nelson Freire tocando a mesma música que eu toquei veja eu toquei de forma perfeita não havia nenhum erro na minha música eu passei um ano oito horas por dia repetindo aquela música aquela música não tinha nenhum erro ninguém identificaria nela um erro de execução mal o Nelson Freire tocou a primeira sequência de notas eu fechei os olhos obrigado irmã Luísa exatamente quando eu entendi que o que me distancia do Freire não é um fato que ele estudou mais piano do que eu que é óbvio é que nem que eu estudasse mais do que ele eu conseguiria chegar ao ponto que ele chegou a pergunta é o que é isso? Suzana Herculano Volts especialista em neurociência disse em uma palestra em uma instituição que eu trabalhava que o gene pode ser produzido sempre e ela chegou a dizer literalmente se pudéssemos hoje reunirmos os sistemas produziríamos um novo Mozart alguém da plateia dizia por que não produzem? por que não produzem todos os dias um novo Einstein um novo Mozart? ela diz que é possível fazer isso é a posição de uma especialista que sabe mais do que eu sobre cérebro a minha posição é sempre voltar aquela noite no Teatro de Cultura Artística a Nestor Pestano ouvindo o estudo revolucionário de Chopin e pensando ainda bem que eu fui para a história e não fui para a música isso é fundamental essa história é excelente eu também fui toquei violão clássico e eu me lembro tive a mesma crise que você mas eu toco todos os estudos do Vila Lobos tão bem e tal meu pai falou Marcelo você pode continuar tocando o resto da vida sem ser um músico profissional eu acho que o teu negócio é outro eu fiquei ofendidíssimo na época mas ele tinha toda a razão mas aí existe uma coisa interessante que eu acho importante lembrar sem dúvida você tem a coisa da genialidade da coisa especial das pessoas que tem um talento maior do que outras mas acho que todo mundo tem um talento e existe uma maneira talvez mais universal da gente tratar do aspecto de que todo mundo pode ser criativo dentro do que faz não interessa realmente o que é não é necessariamente você ser pintor de quadros fantásticos mas você pode ser um pintor de parede você pode ser um motorista de ônibus todo mundo tem vamos dizer assim um aspecto fundamental no que faz que a gente eu acho que essa pandemia aliás a gente está percebendo como nós temos uma codependência desses vários setores da civilização humana da nossa comunidade da sociedade que a gente precisa nós todos precisamos cada um do outro então o médico cirurgião a enfermeira o cara que faz a faxina do hospital o cara que faz a faxina da rua todo mundo aí tem uma função essencial vamos dizer assim na sociedade então quando a gente fala voltando fazendo um grande um grande círculo aqui e voltando aquela pergunta inicial da questão de viver a que será que se destina como então falar dessas várias desses vários viveres que existem nas pessoas que fazem coisas diferentes né e como que elas podem aprender com o fazer delas a ter uma vida que pra elas vale a pena bom a teoria das múltiplas inteligências surgidas nos Estados Unidos ela ela é muito interessante falar que eu posso ter uma inteligência sinestésica lógico formal ou então intrapessoal interpessoal e assim por diante ela é muito boa porque a partir daí não tem mais ninguém burro todo mundo tem um aspecto que é bom bom eu acredito que todos nós podemos melhorar em todos os campos todos nós podemos nos desenvolver eu joguei xadrez por muitos anos porque meu pai estimulava mas certamente não cresci não continuei estudando xadrez tem que estudar tem que praticar então faz anos que eu não estudo uma partida faz anos que eu não decoro respostas rápidas para jogadas resultado hoje eu jogo pior do que meu irmão que continuou estudando por exemplo então eu poderia crescer eu poderia aprender suponho no limite da imaginação eu poderia aprender a dançar apesar de ser uma ideia forte da minha família que os carnais só dançam para casalamento e mal uma única vez e depois eles encerram a sua pretensão de dança eu poderia aprender a desenhar algo que eu não sei eu sou péssimo em matemática eu sou a pessoa que fazendo a média de alunos tirou sete em uma prova oito na outra eu sou na calculadora e divido por dois quer dizer a pessoa que não pensa fórmulas matemáticas não pensa tudo eu poderia melhorar muito mas eu posso melhorar tudo eu posso chegar a me destacar e mais destacar-se é um impulso coletivo às pessoas eu conheço pessoas que têm um profundo prazer na repetição uma profunda alegria em estar casado com a mesma família e o mesmo emprego todos os dias no mesmo horário e há pessoas que se sentiriam prisioneiros desse mito de Sísifo levando a pé e carregando de novo todos os dias há pessoas que se sentiriam muito mal então existe uma natureza humana aí nós entramos num campo mais complicado ainda existe uma natureza humana ou nós somos livres curiosamente grande parte da crença nos direitos humanos especialmente a manifestação da ONU de dezembro de 1948 é uma crença na felicidade humana a partir de uma natureza livre igualitária isonômica e justa é uma crença na natureza humana eu posso fazer uma sociedade aberta sem acreditar em natureza humana é uma resposta também precisa de muitas lives sim com certeza e você já que você falou em felicidade vamos falar um pouco sobre esse assunto dois assuntos que você tocou nos seus livros que pra mim são extremamente importantes felicidade e ódio então como você fala em felicidade felicidade é uma daquelas palavras que é mais fácil falar do que entender é que nem o tempo o Santo Agostinho que dizia o tempo se você me perguntar o que é eu não sei dizer mas eu sinto das confissões exatamente das confissões então a questão da felicidade como você vê hoje no século 21 com essa mídia social que está dominando tanto as definições do que é ser ter sucesso como você falou do Instagram das pessoas que estão dando certo que mostram aquele perfil que é totalmente falso você cria uma persona que é uma coisa de eu sou a estrela da minha vida vamos dizer assim e esse é o filme da minha vida assistam porque é demais aquela coisa incrível que você pode personalizar a sua vida como se fosse um filme de Hollywood em que você é a estrela principal isso não é felicidade o que é felicidade então? É complicado mas eu li dois livros e assisti duas palestras de um professor que dá aula em Harvard sobre felicidade que é o Sean Eichor o Eichor escreveu livros e a primeira coisa que ele diz que depois virou também divulgada em outras obras aqui no Brasil pelo professor Luiz Gaziri é que a felicidade não é o prêmio de um processo mas é o instrumental necessário para o processo então eu não posso pensar assim eu vou estudar muito porque um dia eu darei aula naquela instituição e eu teria aquela casa e aquele salário se eu fizer isso eu estou fazendo uma inversão de valores e sempre o resultado da maratona vai me fazer supor que eu corri demais para uma taça muito pequena então a primeira condição a felicidade entendida não como estado paradisíaco que é uma influência da religião mas entendida como uma medida do processo em que a minha curiosidade o meu impulso e a minha alegria se transformam em energias de produtividade de coisas que eu acho significativas que eu considero significativas então quando eu penso o professor Luc Ferri sobre a vida que vale a pena ser vivida sobre a vida bem sucedida ele lembra que não há um modelo como já foi dito lá no início da nossa live mas existe uma característica em comum você define o que é felicidade você define esse padrão de felicidade e aí no século XVII por exemplo Calderon escreve uma vez uma peça que eu gosto muito que se o homem escolher pudera ninguém o papel quisera de sofrer e padecer todos quiseram mandar e reger e não percebem então que em ato tão singular aquilo é representar logo ao pensar o que é viver o que significa isso em linguagem jornalística e não morrou com o espanhol do XVII se os homens estivessem escolher todo mundo queria ser rico e feliz casar com a gente tem uma Ferrari em casa e ser muito bonito bem só que eles não percebem que a vida é sofrimento e não percebem que a alegria da Ferrari é a alegria que a maioria pensa para mostrar para os outros porque aquilo é representar logo ao pensar que é viver ou seja eu quero a mulher mais bonita do mundo que isso vai impressionar meus amigos é deles que eu quero a aprovação enquanto que a minha dor aí pensamos em Schopenhauer é o que me dá consciência a minha dor determina a minha consciência então nesse caso o que nós temos é uma busca da representação eu quero uma casa que os outros vejam eu quero um carro que os outros vejam não importa que ele seja complicado de dirigir de dificílima manutenção ele pode fazer 240 km por hora num país em que a média é 50% legal disso que é o Brasil então o que significa isso? estou estabelecendo uma utopia de felicidade teatral cinematográfica no qual a opinião do bando é mais importante do que o valor que eu determino mas aí à noite às 3 horas da manhã você acorda suado sozinho na cama na verdade vem nua na sua cara como? acompanhado ou acompanhado mas o ponto é que quando você dirige todo o foco da sua vida para fora de você você vira um invólucro vazio por dentro e é esse que é o problema eu disse uma frase meio Greta Garbo meio Marlene Dietrich para uma pessoa que eu dei uma palestra para 27 mil pessoas e o final naturalmente por aquilo que talvez Bacon chamaria de ídolos da tribo ou ídolos do forno o final de contágio do grupo foi muito grande e a reação do público foi acho que a melhor palavra seria delirante o público delirou ao final e aí o motorista que assistiu isso ao me levar de volta ao hotel me disse e aí professor e agora agora eu vou subir sozinho ao meu quarto dormir sozinho como todas as pessoas exatamente isso é fundamental quer dizer aquele momento do para és belo da obra do Goethe do Fausto para para não segue que ele é belo ele é fugidio então você mirar na felicidade por esse momento talvez a gente aprenda em Fausto ou com o Sean Aker que é complicado isso é complicado quer dizer não pode ser isso até porque para eu saber que eu tenho saúde eu tenho que ter a experiência da doença então hoje tendo perdido pai e mãe eu lhe digo com clareza que a valorização que eu faço da família é muito maior porque eu sei que não é para sempre o caráter impermanente das coisas me deixa muito mais humano e mais feliz e é por isso que eu sempre digo que a rosa natural é linda porque vai morrer e a rosa de plástico é horrorosa porque ela não morre ela insiste em não viver permanentemente fenomenologicamente por isso que eu acho que morrer é o que mais dá sentido a minha vida hoje eu vou morrer isso torna meu tempo precioso não quero perder tempo com gente babaca quero fazer o mínimo essencial com gente babaca porque é obrigatório que a gente faça o mínimo essencial com gente babaca para aproveitar com pessoas que valem a pena com afetos que valem a pena com momentos especiais não quero ler livros ruins não quero escutar música ruim eu tenho pouco tempo eu quero coisas muito significativas não porque eu seja especial mas porque eu sou mortal maravilha Belíssimo exatamente esse é o ponto e eu não podia concordar mais contigo e mudando assim o último foco que eu queria começar contigo hoje pelo menos talvez a gente tenha outras dessas é sobre essa questão do ódio que no livro nos livros que você escreveu você fala muito do ódio com relação ao Brasil que o Brasil parece que vive uma espécie uma espécie de mentira uma coisa assim que a gente fala o brasileiro é um cara super bacana todo mundo adora o brasileiro amigão aquela coisa camarada todo mundo carinhoso e você mostra que não é bem assim a história a história é muito mais complexa e infelizmente tem essa essa construção ela na verdade ela não tem nada a ver com a realidade então o que você queria que falasse um pouco sobre isso especialmente nesse momento histórico que a gente está vivendo agora do governo Bolsonaro e da pandemia para a gente falar um pouco do nosso país também em primeiro lugar a história brasileira é muito violenta ela é calcada em cima de imensos genocídios e de violências estruturais como o tráfico de seres humanos ou a morte indígena ou o trabalho escravo então nós temos dificuldade em olhar para essa violência haja vista só para dar um exemplo a você que os outros países do mundo como Argentina Colômbia México Estados Unidos não tem problema em dizer tivemos uma guerra civil por quê? porque tiveram momentos de enfrentamento dentro da nação que tecnicamente é guerra civil grupos armados de mesmo passaporte vamos dizer assim então o Brasil não tem a expressão guerra civil nós não usamos essa expressão a balaiada a cabanagem a guerra dos farrapos que separou o Rio Grande do Sul por um uma década do império a revolução de 32 em São Paulo o contestado tudo isso é lido como ou revoltas regenciais ou atritos da república velha ou assim nunca há a palavra guerra civil no Brasil e que é tão comum nos outros países e aí Sérgio Buarque em 36 ao definir que o brasileiro é um homem cordial no livro Raiz do Brasil que três anos depois de Casa Grande Senzala tentava definir que era o brasileiro o Sérgio Buarque usa a expressão cordial mas eu acho que a expressão é correta mas infeliz porque o brasileiro é cordial mas as pessoas interpretam no sentido de afável e cordial seria melhor dizendo passional do coração o brasileiro é passional inclusive com a violência do nosso trânsito que assusta tanto aos norte-americanos alemães a violência do nosso trânsito ou seja a nossa agressividade no trânsito o número de mortes que agora foi superado pelo vírus mas era um número era um Vietnã por ano que a gente perdia nas ruas porque nós dirigimos de forma cordial de forma totalmente irracional mas de cor acordes de coração então essa violência ela sempre existiu mas o pensamento conservador e religioso construiu a imagem do brasileiro pacífico e somos um país sem terremotos o que não é mais verdade a Bahia está tremendo a terra somos um país sem furacões não é verdade oeste Santa Catarina áreas com sub-tropical de altitude estão vivendo furacões somos um país sem tsunamis somos um país sem desastres naturais mas somos um país pacífico em nenhum território pacífico não é verdade não é mais verdade essa percepção e eu acho que a partir de 2013 as manifestações de 2013 começaram a abrir a caixa de Pandora e a máscara da cordialidade veio abaixo somos furiosos e o ódio como diz um jornalista que eu gosto muito o ódio é um lugar quentinho ele dá identidade ele diz quem eu devo odiar e não preciso de pensamento porque eu faço parte de uma torcida organizada então é isso então os dois lados em questão hoje eles são muito rasos eles são muito pouco argumentativos muito pouco democráticos mas muito confortáveis porque estar do lado do bem do certo da vontade que seja ou da justiça social ou de Deus pátria e família é muito bom porque os dois valores são excelentes ou o pacote de Deus pátria e família ou o pacote de justiça social e utopia harmônica de pessoas legais as duas utopias são locais de descanso de consciência hoje e o ódio é que isso aqui seria perfeito se você não existisse então olha só última pergunta para você rápida quer dizer não sei se é tão rápida mas vamos fazer ela rápida como você vê dado isso e dado o fato de que essas máscaras estão todas caindo como você vê o Brasil avançando não vou falar para você o historiador não é profeta como cientista também não é profeta mas como você vê o próximo ano no Brasil não vamos nem falar de muito daqui com o que a gente está aprendendo agora tem um pouco de medo Marcelo porque em 2019 eu reclamei em um artigo de jornal que o ano tinha sido terrível e é em 2020 pois é 2020 é imbatível no momento para a nossa geração no momento exatamente no momento mas esse ano zero usando a expressão que virou filme na Alemanha do pós-segunda guerra esse ano zero esse ano em que a civilização tem que ser reinventada a partir de pandemia crise econômica e crise política ele é uma sementeira vasta e fértil de ideias mas a sementeira é também um nível de serpentes todos os potenciais negativos e positivos estão contidos agora após a peste negra veio o renascimento após a gripe espanhola os agitados anos 20 com jazz com produções artísticas o cinema passa a ser falado a partir do fim da década com o estado social emergindo lentamente na Inglaterra com os trabalhistas no poder e assim por diante mas esse sentimento também é preciso lembrar que após a peste negra cresceu a inquisição então não é que a gente se redima das coisas Aristóteles disse que a catarse vai purgar o que tem de mal em nós até a tragédia a tragédia é catártica e ela purga em nós o que nós podemos ter de mal e até o momento eu não vejo uma melhora eu vejo as pessoas perdidas e quando não se pensa quando não se tem argumentos a gente polariza quando a gente não tem argumentos a gente polariza e é só dizer ao outro que o outro fez pior como crianças no parque você é bobo não é você não é você então a gente acusa o outro lado de ser causador de pior mas olha quantas modas é não mas no período que você estava no poder era pior então esse jogo burro de argumentos que não são comparativos e botando o olho no dedo do adversário para não olhar qualquer conjuntivite no seu esse é um momento muito ruim do debate nacional mas lado positivo acho que não dá para ficar mais burro com o nosso panorama nacional então só pode melhorar quer dizer o que pode acontecer aqui às vezes eu penso como os russos enfrentando os nazistas teve um momento que os russos disseram bom a gente morre correndo a gente morre enfrentando então eles decidiram enfrentar porque iam ser mortos pela barbárie nazista mesmo assim então eu hoje tenho uma coragem de russo partizão contra a invasão nazista eu acho que ou a gente luta ou a gente vai ser assassinado por os invasores com certeza e a melhor maneira me parece no momento de se fazer isso sem uma profunda reforma política e tal é abrindo espaços em que a gente possa ter esse tipo de conversa em que pessoas que estão pensando no assunto estão conversando com um monte de outras pessoas tem mais de 2 mil pessoas ligadas agora nessa nossa conversa para que esse esforço cresça para que essa luz se espalhe para que essa burrice não tome conta da cabeça das pessoas porque cada um cada um de nós nós dois aqui e esses 2.200 pessoas que estão assistindo agora e mais sei lá quantas vão assistir depois tem o poder de ser um agente de transformação da sua vida e da vida das pessoas em torno então isso para mim é muito muito importante que a gente não sucumba àquela coisa nefasta e deprimente e catastrófica que é uma das versos é uma das possibilidades de você ver essas pandemias o fim do mundo ou aquela coisa como você falou antes numa outra conversa que nós tivemos pode ser aquela coisa mais nostálgica no meu tempo era melhor aquela coisa assim ou você criar ou aprender de que esse é um momento de transformação um momento de repensar quem nós somos repensar qual é a nossa humanidade e que se a gente continuar nessa divisão tribal a gente não vai chegar a lugar nenhum então é isso Leandro muito muito obrigado pela sua presença eu imagino que tem algumas perguntas da audiência eu diria que a gente pode ficar se você não se incomodar mais uns 10 minutos e depois disso a gente dá o nosso boa noite para todo mundo pode ser? por favor então obrigado então pessoal se tiver alguma coisa vindo da hora já tem aí eu vou ler as perguntas vou botar meus óculos aqui a Juliana Alves perguntando seria esperança a motivação das escolhas humanas sobretudo a nível de inconsciência no fim a razão funciona como uma espécie de código adjuvante? eu acho que eu não oporia a esperança a razão porque a esperança é um caminho muito interessante eu acredito Marcelo indicou em um debate anterior que a negação ou a melancolia ou a histeria são atitudes improdutivas em crise o navio está afundando o Titanic abriu de 1912 quem diz não, não está afundando isso é uma invenção chinesa para nos iludir vai afundar quem ficar histérico é o fim do mundo vai afundar quem ficar dizendo como o Marcelo lembrou na minha época não afundava vai afundar só serão salvos os que forem otimistas estratégicos eu quero sobreviver ao otimismo eu talvez consiga desde que eu acho um bom bote salva vidas ou alguma coisa flutuante ou seja é o otimista estratégico que racionalmente vence quem diz isso também é o doutor Vitor Franco sobrevivente do local que nos diz que as pessoas no meio daquela barbárie ele fez a identificação de quem era otimista e pessimista o motivo para ser pessimista em um campo de concentração todos tem mas quem era otimista conseguia sobreviver mais ele começou a pensar seu sistema a partir dali qual é o papel do otimismo quer uma pista científica ah mas isso é engano bem placebo tem uma eficácia às vezes de 30% em tratamentos se você quer apostar então é isso eu acho que o otimismo é racional porque o pessimismo não sempre não sempre mas o pessimismo às vezes só mascara preguiça Boa ótimo adorei a analogia do Titanic é perfeita pessoal mais alguma olha aí Thales obrigado Thales pela contribuição ao nosso canal queria saber qual o ponto de vista de vocês sobre o determinismo laplaciano imagino como lidaríamos com a vida sabendo que não temos livre arbítrio algum ser seria capaz de ter tal conhecimento um assunto intrigante eu nunca imaginei discutir Laplace em 2020 e nem talvez Lamarck e nem teorias que hoje estão bastante estão bastante superadas pelo debate mas se a pergunta é se nós somos livres a resposta é complexa livre arbítrio é tratado de diversas formas em diversas religiões e filosofias uma amiga minha budista monja Cohen disse taxativamente a partir de alguma fonte que ela tem que nós somos 95% condicionados e 5% livres e eu disse pra ela bom isso é otimista significa esse 5% é uma taxa muito superior a média dos animais os leões nunca serão veganos eles não tem sistema digestivo pra mudar por um motivo ético ou outro a sua alimentação nós temos a capacidade de sobreviver como veganos como vegetarianos ou como carnívoros nós temos essa capacidade nós não somos tão determinados como você citou formigas cupins as abelhas as abelhas são sociedades perfeitas nenhuma abelha amanhãs republicana e vão derrubar essa rainha vagabundo que não faz nada e custa tanto aos pofres da colmeia então as abelhas vivem e morrem a partir de um código determinado que nós sabemos que nós temos escolhas são menores do que alguém inteiramente livre e são maiores que as das abelhas nós estamos no meio caminho no meio do caminho entre a abelha e Deus não somos nem impotentes nem onipotentes somos potentes mas não onipotentes é assim que eu encaro a minha liberdade eu sou livre dentro de um espaço determinado perfeito eu falo coisas muito semelhantes eu acho que a menção lá do Laplace é aquela história da supermente do Laplace que ele escreveu no livro de estatística dele é de que se houvesse uma supermente capaz de saber a posição e a velocidade de todas as partículas num determinado momento do tempo essa supermente seria capaz de prever o futuro perfeitamente portanto não existe livre-arbítrio quer dizer essa imagem aí Thales aliás no Conexões Cósmicas eu falo bastante sobre isso e ela está errada em três níveis diferentes quer dizer esse daí é o clímax do racionalismo do mecanicismo newtoniano que o Laplace representa no início do século XIX mas felizmente absolutamente não funciona então e com relação eu acho que o Karnal está mencionando uma coisa um pouco mais complexa no sentido de aqui nós estamos presos que ninguém está livre completamente porque nós todos estamos presos a uma série de vamos dizer assim conexões que nós temos com as escolhas que nós fazemos com as que não fazemos família que a gente nasceu lugar que a gente nasceu a língua que a gente fala a classe social que a gente nasceu então existem certos vínculos fundamentais que fazem parte da nossa identidade que a gente pode transformar com 5% de liberdade mas a gente carrega esses outros 95% que são meio rígidos mas 5% cá entre nós é a quantidade de matéria que brilha no universo portanto se não houvesse 5% de matéria que brilha no universo a gente não ia ver nenhuma estrela nenhuma galáxia à noite portanto esses 5% podem fazer uma grande diferença pessoal mais alguma vamos lá Guilherme a história seria uma ferramenta útil no ensino de ciência no Brasil onde a ciência é muitas vezes jogada aos alunos nós dois podemos responder Leandro o que você acha? Olha o ensino brasileiro em geral público em particular com raras notáveis exceções é muito ruim ele é ruim em português ele é ruim em história mas eu posso dizer pela minha experiência em muitos anos professor de ensino médio fundamental público inclusive que na área de ciência talvez seja o pior de todos o que é particularmente dramático porque nós estamos desperdiçando vocações científicas ou seja não despertamos o interesse não damos o fundamento conceitual e prático não temos laboratórios então o aluno de fato sai sem saber ler e escrever bem e sai sem saber de fato história mas em ciências o nosso analfabetismo médio no Brasil é brutal talvez um dos maiores uns maiores do mundo esses dias eu falando com uma pessoa bem informada bem informada e com curso superior que me disse sobre queda de corpos desprezada aos elementos variáveis no fundo ele estava negando o princípio no princípio de Galileu que não fez mas poderia ter feito ou talvez tenha feito a experiência da torre de Pisa então nós estamos falando de alfabetização em ciência gente que ainda acha que frio provoca gripe que o frio só se ouve miasmas gripe ou que essas coisas que você ouve entre pessoas bem informadas sinal de que o analfabetismo em ciência ele é muito grande e ele explica muita coisa do nosso quadro social e político com certeza com certeza absoluta eu me lembro uma vez eu estava falando com o ministro da educação em Brasília e eu comentei alguma coisa sobre cometas eu falei que os cometas alguns cometas tem uma órbita periódica e eles voltam e o ministro da educação falou os cometas voltam quer dizer só a rainha Elizabeth lembra dessas várias passagens do cometa Halley por exemplo é mas é meio bom é mas com esse então eu acho que a ideia dessa pergunta era falar sobre se a gente associar a história ao ensino da ciência então falar sobre a história da ciência no ensino da ciência se isso daí é um mecanismo de humanização da educação científica e não há menor dúvida de que é e em vários dos meus livros eu sigo exatamente esse caminho por esse motivo que a gente tem que entender a ciência não só como uma uma forma da gente obter dados sobre a natureza e fazer cálculos etc e modelos matemáticos e criar celulares e GPS etc mas como um questionamento que faz parte dos grandes questionamentos existenciais da humanidade e que fazem essas perguntas por que estamos aqui para onde vamos qual é a nossa posição no nosso mundo a história da nossa terra então cada uma dessas perguntas constrói o nosso aspecto de ser humano então com sem a menor dúvida você falar sobre o Newton e não falar só sobre as leis do Newton ou sobre o Galileu é extremamente importante para humanizar essas pessoas e obviamente ajuda a entender a ciência e é isso que a gente faz no Física para Poetas no curso que a gente dá as sextas-feiras aqui uma última pergunta vamos lá da audiência por favor vamos lá qual é nós temos ok do Dahu o que fazer de concreto para salvar o Brasil para as próximas gerações essa seria uma ótima live inteira com o Leandro a gente podia falar de várias coisas diferentes mas Leandro o que você acha eu escuto muito o messianismo ou seja a capacidade de redenção gerada em um período final dos tempos eu acho que a luta para a salvação ela não é das próximas gerações ela é permanente é importante ela tem que começar sempre ontem porque a próxima geração não é mais digna de viver do que a minha então eu preciso lutar constantemente eu não sei o que fazer de fato porque eu não tenho a vivência desse final não sou profeta eu só consigo pensar as coisas em CNTP em condições normais aqui de temperatura e pressão e eu acho que o que a gente tem que fazer é isso debater fazer a boa ciência estimular a leitura garantir o Estado democrático e direito eliminar o racismo e diminuir a nossa desigualdade social que é inaceitável o ponto que ela está hoje para isso educação reformas distribuição de renda Estado mais eficaz saúde para todos muitos livros muitos livros muito conhecimento muito debate sólido opiniões divergentes porque no contraditório está o direito mas no contraditório também está a quebra de paradigmas científicos nós estamos no contraditório então isso é muito importante nós conviver com o contraditório exatamente não podia ter dito nada melhor bom pessoal eu acho que ficou claro espero que essa nossa conversa podia ir avante a gente tem muitas coisas para conversar mas hoje a gente fica por aqui Leandro super obrigado pela sua presença você realmente é uma pessoa iluminada e é um prazer conversar contigo e eu aprendi muito conversando contigo e eu espero que as pessoas que estejam presentes aqui também tenham aprendido muito e as que ainda vão ver isso também aprendam então muito obrigado e a gente vai se falando e quem sabe a gente faz uma outra conversa com todo mundo com os três mosqueteiros aqui presentes no canal seria sensacional a gente fazer uma coisa mais geral imagino que o Mário Cortella e o Pondé topariam alguma coisa assim desse gênero a gente pode conversar sobre o assunto eu agradeço muito o convite e você sabe que os canais vivem também da sua inscrição não se esqueça de ir se inscrever não é elegante o dono do canal falar eu falo com o convidado inscreva-se porque isso dá condições no canal ter força existir inscreva-se você ajuda muito e para todo mundo vida longa e próspera e que a gente possa continuar sempre debatendo maravilha muito obrigado Leandro até a próxima a gente se vê em breve é isso pessoal eu acho que o Leandro falou a gente tem que se inscrever no canal quem não se inscreveu ainda para que a gente possa continuar tendo esse tipo de conversa eu queria anunciar duas coisas importantes na sexta-feira agora a gente continua com física para poetas eu vou falar da transição do século XVIII para o século XIX que foi quando a gente mencionou várias coisas sobre o século XIX hoje à noite e o nosso próximo papo astral vai ser daqui a duas semanas nada mais nada menos um outro convidado muito ilustre muito fantástico uma pessoa com coração maior do que o Brasil que é o Ailton Krenak é o líder indígena um grande pensador da atualidade que está nos ensinando muito sobre as coisas que a gente já devia saber mas não sabe ainda são os saberes indígenas que se acumularam durante milhares de anos então eu quero ver vocês de volta aqui em breve daqui a duas semanas com o Ailton Krenak a gente vai tentar fazer esses papos de cada duas semanas nas sextas-feiras dependendo das agendas dos meus convidados mas quanto mais gente melhor então una-se a gente ok? a gente se vê em breve sexta-feira estamos aqui com o nosso Física para Poetas obrigado por terem pa-